A imagem é ampla do auditório. O auditório é grande, dividido ao meio por uma passarela lisa, de piso branco. Ao fundo, no palco, há uma mesa grande com quatro cadeiras pretas. Na parede do fundo, há um slide de fundo branco com o título Direitos de Família. O público está localizado nas primeiras fileiras. Na tela, no canto direito superior, o logo do TREAP. No canto direito inferior, a janela de libras com intérprete. E esse projeto... Na barra inferior, 7 e 7, 5 de novembro de 2004, projeto Educação, Direito e Cidadania. Vemos agora, semana passada, a doutora Fabiane, que falou sobre violência doméstica. Hoje vamos ter uma nova palestra, que é a Marineide Barros. Decora aí, Marineide. Não, eu sei que não é tu que vai dar a palestra. Foco no Rinaldo. Ele é negro, de pele clara, tem cabelos grisalhos, curtos, traje a terra azul escuro, sobre camisa branca. A primeira palestra é que a Marineide vai apresentar aqui a palestrante. E teremos mais seis encontros. Espero contar com a presença de vocês. E que esses encontros, eles plantem uma sementinha em vocês, para que vocês reflitam, percebam, identifiquem o direito e os deveres de vocês, dentro do que o direito oferece para o cidadão. Então, eu vou chamar aqui o nosso diretor da Escola Judiciária Eleitoral, doutor Normandes. Imagem ampla do auditório. O juiz Normandes Souza se dirige ao palco. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Sintam-se bem-vindos. Eu quero agradecer aqui a doutora Gabriela. Eu até brinquei que ela é valente, é parente do Valentim. Não tem nada a ver. Foco no juiz Normandes Souza. O juiz Normandes Souza é branco, de cabelos castanhos escuros, presos para trás, usa óculos de armação escuro e traje a terno preto. Em razão do período, a gente trabalha no TRE como juízes membros lá, de dois em dois anos. Então, enquanto é um colega, é o outro, troca, vai sempre revezando. E agora eu sou juiz aqui no Estado desde 97. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai até por antiguidade. Chega lá e desempenha-se a função e o desembargador me convidou. Olha, o Paulo Madeira fez um excelente trabalho. O Paulo Madeira, a doutora conhece, vários aqui talvez conheçam. Excepcional pessoa, muito estudioso. E agora, olha, infelizmente com problema de saúde, acabou saindo, terminou o mandadeiro sem ele estar trabalhando por causa de um problema na visão. Alguém que lê muito, muito. Eu fico muito triste do Paulo ter passado por esses aperreios. Tomara que tudo já tenha se resolvido e não volte a acontecer. Mas eu não vou conseguir fazer nem a metade da metade que o Paulo fazia, com certeza. Mas quando o Rivaldo falou que tinha esse projeto, eu procurei ele para saber por que está em andamento, como está. Projeto Educação, Direito e Cidadania. Aqui os colégios, né? Maria Neuza, acho que é daqui, né? Maria Neuza. E o colégio Carlos Alberto Viana, não é isso? Imagem ampla do auditório. Então, vocês sejam bem-vindos. E eu quero entender o seguinte, explicar. Eu falei isso para mim... Coloco no juiz, não manda e souza. Chega tarde, tem que explicar tudinho, né? Eu trabalhei muito tempo na violência doméstica também, eu vi que o assunto já foi abordado pela doutora Fabiana, né? Minha colega juíza. E eu falei para minha esposa, eu vou lá no TRE porque eu quero aparecer lá e dar minhas caras, dizer que a gente está aí para ajudar no que for possível e falar alguma coisa pequena, bem rápido. Sobre o que? Direito de família? É, eu não te conhecia pelo nome, né? Fisicamente eu te conheço já, mas eu não lembrava que o nome era a doutora Maria da Gabriela. E aí, eu falei, é sobre direito de família. O que tem a ver direito eleitoral com direito de família, gente? Tem tudo a ver, tá? Direito eleitoral tem a ver com cidadania. E cidadania é tudo, gente. Nós que vivemos em sociedade, temos... Ah, não é só uma palavra bonita que fica na mídia toda hora, não. A gente tem que respeitar e saber fazer de tudo para valorizar a cidadania, tá, gente? E passa pelo voto, passa pela liberdade de expressão, passa por educação, que está aqui, ó. Educação, direito e cidadania. E direito de família está entranhado em todos nós. Tem alguém aqui que veio de alguma não família? Ah, o meu pai eu não conheço, mas você veio de uma família. Você pode não ter até o conhecimento, ter que brigar para reconhecer que é filha de alguém, mas você veio de alguém, você é membro de uma família. Então, o direito de família é fundamental para a gente começar a sentir o que é ser cidadão ou cidadã. Então, com certeza, a doutora vai falar muito bem sobre isso e eu estou aqui só para agradecer a todos vocês e esperar que aprendam. Prestem atenção, tá, gente? Eu sei que, assim, jovens e adultos, mas tem mais jovens mesmo, assim, talvez ainda nem adultos, não sei. Os meninos novinhos ali, mas prestem atenção. Com essa imagem ampla do auditório. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o Rivaldo. Agora, Maria Vila, agora que eu vou te chamar para te apresentar a Gabriela, tá? Bom, convivendo a nossa parceria, vou chamar aqui a Marineide Barros, que está representando a Secretaria de Educação do Estado. A Marineide Barros se dirige ao palco. Vou apresentar a palestrante de hoje. Boa noite a todos, boa noite a todos os estudantes aqui da Escola Maria Neuza, coordenadora Maísa, professores. Boa noite a todos os estudantes aqui também do Maria Neuza, Carmo, e também coordenadoras e professores aqui presentes. Então, aqui nós estamos representando o NEJA, que é o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, em nome do nosso gerente, Bruno Marcelo. Estamos aqui com todas as nossas técnicas Cristiana, Maria Neuza, ela é branca, de cabelos castanhos, claros, cacheados na altura do ombro. E a nossa palestrante, né? Os óculos de armação escura, que também trabalha com nós, ela trabalha lá no NEJA, já faz muito tempo, e também é professora de História, além de advogada. Então, ela vai ser a palestrante, mas nesse momento eu só queria cumprimentá-los mesmo e agradecer também ao TRE por essa parceria desse projeto importantíssimo para vocês, estudantes, jovens e adultos. São adultos, porque no caso da EJA do Ensino Médio, a partir dos 18 anos, né, que pode entrar, frequentar, é só para que a gente entenda que vocês, a partir dessas temáticas, vocês vão conhecer muitas informações importantes para que vocês possam ser cidadãos e enfrentar todas as dificuldades que às vezes a gente precisa para que a gente garante nossos direitos, né? Então, cada temática vai trazer essa abordagem, garantir os direitos de vocês. Então, é muito importante que vocês entendam e possam entender também aonde buscar atendimento para que todos esses direitos que são garantidos, já estão garantidos, vocês possam, de fato, usufruir, tá? Mas nesse momento, realmente, só para a gente poder começar a nossa palestra, eu chamo aqui para conversar com vocês, para dialogar com vocês, a nossa advogada, professora, né, ela também é professora do curso de Direito, né, Gabriela Valente, por favor. Aplausos. A mais ampla do auditório, a palestrante Gabriela se dirige ao palco. Olá, boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente a essa oportunidade de poder falar para os nossos queridíssimos estudantes da educação de jovens e adultos. Agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral da MAPA, TRE, a Secretaria de Estado de Educação, por esse projeto ímpar, um projeto que já é... Eu coloco na parte central do palco, a palestrante Gabriela Valente é branca, de cabelos lisos, loiros, com mechas, perdão, castanho escuro, com mechas de loiras. Usa leve maquiagem, traje a blusa azul clarinha de botões na frente e uma saia azul fosca com listras brancas nas diagonais. Mas que às vezes nos geram dúvidas, questionamentos. E aqui a gente veio trazer um pouquinho, uma conversa. Eu quero conversar com vocês sobre alguns temas. Olhar no olho do olho de cada um de vocês nessa noite para que a gente possa conversar sobre um tema que interessa muito a vocês. Certo? Muito obrigada mais uma vez. Então podemos? Cadê a galera do Maria Neuza? Imagem ampla do auditório. E a galera do Carlos Alberto Viana. Ah, são animados? Eu estou muito animada. Só para dizer que eu sou bem próxima de vocês. A professora Maria Neuza do Carmo foi uma amiga muito grande do meu pai. E o professor Carlos Alberto Viana foi meu queridíssimo professor no ensino médio de história. Ele foi uma das inspirações para que eu também fizesse, cursasse o curso de história. Maravilhoso. O apelido dele, Pop. Era um showman na sala de aula. Coloca na parte central da mesa. Dito isso, vamos começar então. Hoje o nosso tema que a gente vai conversar é sobre família. A palestrante anda de um lado para o outro. Gente, é um tema que interessa a todos nós. Porque o que é de mais importante nas nossas vidas? A minha rede social. Não, não é a tua rede social. É o quê? É a tua família. Olha, se a gente pudesse guardar numa caixinha muito especial, o que a gente guardaria? As nossas relações familiares. Porque essas relações familiares, elas se fundamentam, elas se baseiam no afeto que liga essas pessoas. Não é isso? Então, agora eu vou puxar a sardinha aqui para a minha brasa. Essa aqui talvez seja, pode até parecer pretenciosa, a palestra mais importante. Brincadeira, os outros colegas também vão ter. Mas é porque o que há de mais importante nas nossas vidas? A família da gente, de onde a gente vem, os valores que a gente constrói ao longo das nossas vidas, a gente aprende no seio familiar. E o que é que família tem a ver com o direito? Tudo. Tudo a ver com o direito. A gente pode dizer que família é uma célula, um núcleo da sociedade, essencial para o desenvolvimento de toda a sociedade. Permanece o foco na parte central do palco, com a palavra palestrante Gabriela Valente. Imagem ampla do auditório. Na tela, e lá de fundo branco com o título, proteção das famílias. Qual é? Alguém poderia me dizer? A mais importante. Imagem ampla do auditório. Oi, eu ouvi aí um murmurinho. Pode falar, ninguém vai morder. Pode falar. Não entendi. Ninguém, está todo mundo com vergonha. A Constituição Federal. Na Constituição Federal, a Constituição Federal é a lei que está no topo do nosso ordenamento jurídico. O que é o ordenamento jurídico? Um conjunto de leis. E a nossa Constituição está lá no topo, no ápice. E adivinha onde é que tem a previsão de proteção da família? Na Constituição Federal, lá no artigo 226. Por que que o Estado tem interesse em proteger a família? O doutor Normandes falou, tocou num ponto importante. Ele associou direito de família com cidadania. Porque é na família que se formam as pessoas, que vão interagir, que vão entrar no meio social. Então, é importante que nós tenhamos famílias socialmente saudáveis, estruturadas. Foco na palestrante, Gabriela Valente. Para que nas famílias nasçam pessoas que possam contribuir socialmente para o desenvolvimento socioeconômico de um país. É por isso que se tem interesse estatal na proteção, na tutela do Estado. Vocês entenderam isso? Compreenderam? Conseguiram entender o porquê que o Estado, o direito, protege as famílias? Tutela a família? Compreenderam? Olha só. Então, o Estado, ele tem esse papel, essa função protetiva, essa função de oferecer instrumentos para que as famílias possam se desenvolver. Família é um núcleo em que as pessoas que se ajudam devem se ajudar mutualmente a crescer individualmente. Foco na parte central do palco. A palestrante anda de um lado para o outro. Como essa família? Eu já entendi que família é um núcleo essencial de formação da sociedade. Onde as pessoas que fazem parte desse núcleo se ajudam a crescer e a se desenvolver. Já entendi isso. Mas o que é família? Alguém? Eu queria ouvir vocês. Gente, eu falei para vocês, é uma conversa. Alguém queria me dizer o que que entende por família? É só B.O. Não, não é B.O. Não, também, também, né? Ninguém quer falar o que é família? Não? Não? Gente, se você não há um conceito legal de família, o Estado, ele não diz para as famílias. E nem deve fazer assim. O Estado disse que família, sugere que família seja uma reunião de pessoas unidas pelo afeto. A gente pensa logo, família ligada ao quê? A consanguinidade. Meu sangue. Mas família não se limita só aos parentes consanguíneos. O que é consanguinidade? Ter uma mesma carga genética. Não. Família é muito mais que isso. Família é muito maior. Família é baseada. O que funda a essência é o afeto que liga essas pessoas. Isso é família. Isso sim. Essas famílias, é esse vínculo. O vínculo afetivo. Não apenas a consanguinidade. Não só apenas os laços de sangue. É muito mais amplo. E antes, nem sempre foi assim. A ideia que se tinha de família, antigamente, bem anteriormente, era família adivinda. Família que nasceu de um casamento. Aquela família ideal. O pai, a mãe e os filhos. Era essa família que antes o Estado protegia. Eu não vim, professora, de uma família. Meus pais não eram casados. O meu pai foi embora e eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe. E a gente não é família? Porque não tem a presença, a figura paterna? Essas pessoas viveriam à margem da proteção do Estado? Ah, mas a minha mãe só se juntou, se amigou. Amigou é antigo, né? Minha avó dizia isso. Se amaziou. Mais antigo, né? Pois é. Pra ver que eu só tenho essa carinha, mas... Bom, se amaziou. As pessoas que se uniam, viviam como se fossem casadas, não eram consideradas, como era considerada uma família. Não tinha proteção do Estado. Os filhos adivindo fora do casamento, eram considerados bastardos, não tinham os mesmos direitos que um filho oriundo de uma relação conjugal. Mas acabou com isso. A nossa Constituição Federal veio e disse, toda família tem proteção do Estado. Acabou. Família hoje é um conceito amplo, não é um conceito meramente legal. É muito mais amplo do que isso. Aí a gente tem as famílias constituídas por homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem e os filhos. A família constituída pela mãe e os filhos, pelo pai e os filhos. Veja, há uma pluralidade de famílias. Não é só uma família. Toda se sintam-se pertencentes a um núcleo familiar. Que merece tutela, proteção do Estado. Porque família é tudo isso. É por isso que eu disse que ela é importante. Entenderam? Tudo bem? Tudo certo aí? Vamos lá. Vamos avançando aqui. Então, a nossa Constituição, ela tem esse papel de proteger, tutelar as famílias. Qualquer espécie de núcleo familiar. Não importa se é oriunda de um casamento, de uma união estável, ou se é uma formação constituída pela mãe e os filhos. Ah, professora, meus pais já faleceram, moramos só eu, só os meus irmãos. A gente não tem família? Tem família. A gente tem até um nome para esse tipo de família. Família anoparental, que não tem os pais. Certo? Vamos lá, então. Bom, e aí existem a legislação, que não é só a Constituição Federal, que trata de direito de família. Tem uma outra lei que está abaixo da Constituição, que é o tal do Código Civil. O Código Civil, ele trata das nossas relações privadas. E o que há de mais privado nas nossas vidas? A nossa intimidade familiar. E lá também existem regras do direito de família. Certo? E essa legislação, esse Código Civil, ele traz alguns conceitos. Da origem da família. Ele fala do casamento, ele fala da união estável. Que são assuntos que eu acho que interessam a vocês. Professora, mas qual é a diferença entre casamento e união estável? É tudo a mesma coisa? Eu estou me relacionando há duas semanas com uma pessoa. Ele já é meu marido, já é minha esposa. A gente já está numa união estável. Eu passo só o final de semana lá. Já é uma união estável? Então, são temas que eu tenho certeza que fazem parte do cotidiano de todos nós. Vamos andar, vamos avançar. Então, e aqui eu quero trazer para vocês a definição de casamento. Que é uma das formas, é apenas uma das formas de constituição familiar. Brancontismo do casamento e na direita, foco na palestrante. Uma família não se forma somente pelo casamento. O casamento é apenas uma delas. E o que é o casamento para o direito? É a união entre duas pessoas. Veja, eu falo de duas pessoas. Eu não, né? A legislação. Duas pessoas. Casamento hoje não é somente válido o casamento entre homem e mulher. Pode ser também entre pessoas do mesmo sexo. Que estabelecem com uma união plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres. É realizado no cartório de registro civil, em processo que se inicia com habilitação do casal, por meio de análise documental, publicação dos proclamas do casamento na imprensa local ou em mural do cartório. A oficialização da união é realizada por juiz de paz na presença de testemunha. Uma vez realizada a cerimônia, é emitida a certidão de casamento, o documento que formaliza a união. Gente, o negócio é o seguinte. Resumindo, casamento é a união formal entre duas pessoas. É preciso, para ser casado, percorrer um caminho que a legislação, o Código Civil determina. Falando, eu quero casar contigo. Ah, tá, então vamos casar? Então a gente vai passar por o processo de habilitação do casamento. A gente vai lá no cartório. O Tribunal de Justiça tem até um projeto bem interessante, não é, doutor Normandes? Que é o casamento comunitário. Estava em casamento. Também está fazendo, não é? Um projeto bem interessante, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Permanece imagem ampla do auditório, a palavra, a palestrante Gabriela Valente. O casamento informal, o espé de documento, o casamento inicia com o sim e o sim, só o sim, né? O sim dos nubentes. Mas antes deles falarem um sim na frente do juiz, passa por todo um processo de habilitação. Apresentação de documentos no cartório. Todo um caminho a percorrer, até formalizar. Aí é expedida uma certidão. Certidão de casamento. Que prova que você é casado. Tem alguém aqui casado? Casado, 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 casado. Casado. A gente costuma falar, né? Com papel e tudo. Esse papel e tudo é esse casamento aqui que eu estou me referindo. Tu é casada, casada, casada? É? Parabéns. Quantos anos de casado? Dois anos, firme e forte. Muito bem. Vida longa ao casal. Bom, vamos lá. Entenderam então, não é? O que é o casamento. Vamos passar um pouco adiante. E aí, tem um artigo desse Código Civil que diz assim, o casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Na tela, slide fundo branco com o título Idade para Casar. Ela é pública. Parece para todo mundo que você está amarrado. Brincadeira, que você está casado e feliz. Por que vocês giram? Por quê? Olha lá, hein? Bom, e aqui tem um outro detalhe importante sobre o casamento. No Brasil, com quantos anos pode casar? Com 16 anos. Imagina a ampla do auditório. Com 16 anos. É uma decisão que precisa ser muito bem pensada. Quando você vai se unir a uma outra pessoa, para ter aquela comunhão de vida plena, quando você toma a decisão dessa, você tem que pensar muito antes de tomar essa decisão. E aqui no Brasil, o casamento, ele é permitido para as pessoas com 16 anos. É o que a gente chama de idade inúbio. Então, eu posso chegar lá na casa, na minha casa da minha mãe e dizer, eu quero me casar, eu vou me casar, eu não quero nem saber. Quando se tem 16 anos e se pretende casar, tem que ter a autorização dos pais. Só com 18 anos, você não precisa mais de autorização dos pais. Com 18 anos, quando você tem a capacidade civil plena, você não vai mais precisar da autorização dos pais para casar. Só quem tem 16 anos, entre 16 e 18 anos, precisa dessa autorização para casar. Certo? Por quê? Porque é um passo muito importante na vida de uma pessoa, um casamento. Você vai se unir a uma outra pessoa. Com hábitos, com valores que podem ser diferentes do seu. Então, é por isso que o legislador, ele se cerca de cautelas, de cuidados, em relação ao casamento de uma pessoa, 16 anos, que precisa da autorização dos pais. Certo? Vamos avançar. Bom, um outro ponto sobre casamento, que eu quero falar com vocês, já falei do conceito da idade mínima para casar, que é 16 anos. Mas tem uma outra questão também importante. Existem pessoas, determinadas pessoas, que não podem casar entre elas. Não podem. É uma determinação, uma imposição da lei. A lei não permite que essas pessoas casem entre elas. E quem nos diz isso? É a Gabriela? Não. É o artigo 1521 do Código Civil, que diz, não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o país natural ou civil. Os afins em linha reta. Gente, que coisa estranha isso. O adotante com quem foi cônjuge do adotado. Eu vou falar aqui para vocês. Ascendente e descendente. Imagem ampla do auditório com a palavra palestrante Gabriela Valente. Quem vem da gente? Quem são os nossos ascendentes? Os nossos pais. Quem mais? Os nossos avós. Quem mais? Bisavós. Tataravós. E vai embora, para cima. Arrasta para cima. Vai embora. E descendente? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Arrasta para baixo. Essa galera não pode casar entre elas. Ah, mas eu me apaixonei. Não te apaixona. Desapaixona. Não existe isso. Ou pelo menos não deveria. Por questões. Por quê? Por questões. Valores morais, sociais. E também por questões de saúde. Por questões sanitárias. Tá? Não pode casar com o pai. Não pode casar com a mãe. Com a avó. Foco na palestrante Gabriela Valente. E o tio? Nós não descendemos dos nossos tios. Nossos tios são os nossos parentes na linha colateral. Linha reta. Ascendente e descendente. Linha colateral. Tio, irmãos, sobrinhos. Ah, então tá liberado casar com o tio? Também não. Não é assim. Existe uma limitação. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas há uma limitação. Foco na parte central do palco. Uma limitação. Com a palavra palestrante Gabriela Valente. Também não. Também tá dizendo aqui. Na via colateral, irmão é colateral. De segundo grau. Eu não posso casar com o irmão. Certo? Ok. Tudo bem isso? Pra vocês? Tudo certo? Se apaixona por outra pessoa. Tanta gente no mundo. Tem muita gente no mundo. Vamos lá. Ah, mas é meu irmão adotivo. Não tem meu sangue. Pode? Também não pode. Porque lembra que eu falei pra vocês? Família não se limita às relações com sanguíneas. Relações de sangue. Antigamente a gente chamava irmão de criação. Ah, meu irmão de criação. Não tem meu sangue mesmo, eu vou casar com ele. Não. É teu irmão. Também não pode esse casamento. Tá? Os irmãos, olha. Ah, mas é só meio irmão, porque é meu irmão só por parte de pai. Pode? Também não pode. São chamados irmãos unilaterais. Também não posso casar com irmão. Unilateral. O adotado com o filho do adotante. É a mesma coisa, o legislador só quis reforçar. Não posso. Ah, meu pai adotou. Eu vou casar com fulano. Não tem meu sangue. Também não pode, porque é irmão. Certo? As pessoas casadas. Se já é casado, não pode casar. Olha. Tá sendo gravado, né? Tá passando no YouTube, né? Vou contar. Meu marido. Na verdade, não é meu marido. Ele é meu companheiro. Nós temos uma união estável. Beijo, amor. Ele não tá assistindo. Aí, ele me mostrou. Ele me mostrou um vídeo. Não, a gente tava no carro e ele começou a cantar uma música. Foco na palestrante, Gabriela Valente. Também namora casado, não sei o quê. E começou a cantar a música. E eu fiquei olhando pra cara dele, assim, né? E aí, vai contando a música. E aí, é um meme. E eu disse, gente, esse homem tá vivo pra contar essa história. E a mulher dele passando a roupa do meme. E o marido contando essa história. Eu disse, esse homem tá vivo pra contar essa história, gente? Eu não vejo isso. Um homem casado não namora, não. Namora. Com a mulher. Com a mulher. Esse negócio de casa. Não. Vocês gostaram disso, né? Falou nisso, vocês gostaram. Ficaram todos animadinhos. Então, as pessoas já casadas, não podem casar. Como não? Aí fica preso pro resto da vida. Graças a Deus. Imagem ampla do auditório. Existe. Olha, eu não tô fazendo desserviço, não. Valorizo muito a família. Já tem um divórcio no Brasil. Já tivemos uma época que não podia. Mas eu conto essa parte depois pra vocês. Imagina como ficaria a Gretchen e o Fabio Júnior se não tivesse divórcio no Brasil. Vamos lá, gente. Então, são algumas situações em que essas pessoas não podem casar entre elas. Certo? Bom, do casamento, gente, por isso que eu disse, o casamento é um passo muito importante nas nossas vidas. Na tela, em live fundo branco, com o título Efeito Jurídico Decorrente do Casamento. Uma decisão tão importante. Porque esse casamento, ele provoca, ele traz alguns defeitos jurídicos. O dever de lealdade, que é muito maior do que fidelidade, meramente. O dever de... Ai, meu Deus, olha, ia caindo aqui. O dever de respeito. Você muda o seu status civil de solteiro pra casado. Isso traz alguns efeitos jurídicos importantes pra sua vida. Você pode acrescentar o sobrenome do seu cônjuge. Foco na parte central do palco, a palestrante anda de um lado para o outro. Vida comum no domicílio conjugal. Assistência mútua. Isso é muito importante. Assistência mútua. Ah, me casei. Só eu faço as coisas pro meu marido. O meu marido, quando eu preciso, eu não faço. Eu adoeço, ele não me ajuda. Isso não é casamento. Não está cumprindo com o dever que você assumiu ao casar. A assistência, ela é mútua. Um ajudando o outro. Não é só uma via de mão única, não. Um casamento. E também, o quê? A guarda e o sustento dos filhos. Compete a quem? Ao casal. O pai tem que ajudar com a educação, com o sustento dos filhos. A mãe, da mesma forma. É um dos efeitos mais importantes do casamento. Ah, professora, só é considerado casado quem tem filho? Não. Existem casais que não têm filhos e continuam sendo abrigados. E continuam sendo um casal. Só um minuto. Gente, se eu estiver me delongando muito, me avisem. Porque eu costumo falar muito. Foco na parte central da mesa, com a palavra palestrante, Gabriela Valente. Efeitos jurídicos como esses aqui. Efeitos sociais, os efeitos pessoais. E também decorrem efeitos, olha, patrimoniais. Com casamento, você tem a formação, tá? Você tem uma comunhão de vida. E aí, naquele processo, antes de você dizer o sim, você precisa dizer quais as regras do jogo você vai adotar. As regras do jogo no que se refere a patrimônio. Qual é o regime de bens que você vai escolher? Aqui no Brasil, o regime de bens do casamento oficial é a comunhão parcial de bens. A maioria das pessoas são casadas no regime da comunhão parcial de bens. O que que esse regime determina? Veja, eu vou me casar com uma pessoa, a gente precisa, como eu disse, é uma decisão importante. Então, a gente precisa discutir como é que a gente vai fazer com a questão financeira patrimonial. Eu vou ter uma vida, eu vou dividir uma vida com aquela pessoa. Então, eu preciso dizer como é que vai ser a nossa vida financeira, que é um efeito do casamento. Quem é que vai pagar energia? Quem é que vai pagar a água? Quem vai comprar o alimento? Quem vai ajudar com isso? O aluguel? E se a gente comprar, se a gente adquirir alguma coisa? Chegou o amostradinho que eu estava falando para vocês. O meu companheiro. Seja bem-vindo. Eu estava contando para eles do que casado também namora. Que você estava cantando para mim. Coloca na palestrante, Gabriela Valente. Comigo, né? Namora comigo. Então, gente, como eu estava dizendo a vocês, voltando para cá. Então, é preciso definir as regras do jogo. A gente vai casar? Como é que a gente vai fazer? Se a gente adquirir um bem. Eu comprei uma casa. Essa casa é só minha. Imaginamos, para o auditório. Estamos casados. Eu fui lá e comprei a casa. A casa está no meu nome. É só minha casa? Não. Vocês estão sabendo legal, né? Vocês estão ligados. É do casal. Mas está só no meu nome. Você vai dividir. Caso você venha se divorciar. Metade é seu e metade é dele. Ou dela. É dividido. Meio a meio. Essa é a ideia de comunhão parcial de bens. Essa é a ideia geral. Tem outras formas de divisão de bens? Vocês têm. Mas a mais comum é essa comunhão parcial de bens. Nós somos obrigados a adotar esse regime. Eu quero adotar um outro regime. Eu e meu marido. Vocês têm a liberdade. A nossa legislação. Dar essa liberdade. para que os nubentes, os pretensos, os futuros, o futuro, enfim, casal, escolha, defina qual as regras do jogo. Mas tem um procedimento específico para que se faça essa escolha. Via de regra é adotado o regime da comunhão parcial de bens. Certo? Entenderam? Alguma dúvida? Posso avançar? Vamos lá. E aí, gente? O casamento. A gente casa para ser feliz, não é? Ou não? Casa para ter dor de cabeça? Mas tem um remédio para isso. Olha. E são muito criativos. Eu não vou dizer o que eu acabei de ver aqui. Permanece imagem ampla do auditório com a palavra palestrante Gabriela Valente. Tem um remédio para caso o casamento não tenha sido aquele casamento dos sonhos. casamento que você esperava que fosse. Realidade é diferente. O divórcio não é isso aqui, não. O divórcio resolve. Não, também não pode, não. É esse aqui o caminho para resolver. Resolve tudo. Eles pensam assim, é? Na tela, slide fundo branco com o título divórcio. Imagem ampla do plenário, perdão, do auditório. Aí é importante, e eu tenho certeza que a doutora Fabiana, na semana passada, conversou sobre violência doméstica e disse, olha, deu treta, procura os órgãos de proteção à mulher que nós temos hoje. Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia. Para isso tem solução também. O divórcio é a extinção do casamento. Porque o casamento, ele só vai ser extinto através do divórcio e da morte. Mas não desse jeito. Não desse jeito. Não dessa forma. Pelo amor de Deus. E aí, então, como eu estava falando para vocês, antes no Brasil não havia divórcio. O casamento era para sempre. Que coisa, né? Até que a morte separe. Era assim. A partir de 1977, que passou a existir divórcio no Brasil. Roberto Carlos, ele foi se casar na Argentina. Porque no Brasil não era permitido a constituição de um novo casamento. Imagina Grete e Fabio Júnior se não tivesse divórcio no Brasil. E antes, aí tá, no Brasil passou a existir o divórcio. Aí só que tinha uma história de alguns requisitos para poder se divorciar. Você tinha que passar dois anos separados de fato para poder pedir o divórcio. Você tinha que, ou então, pedir a separação legal e depois de um ano pedir o divórcio. Era tão burocrático. Aí, a partir de 2010, acabou com isso. Permanece o foco na palestrante Gabriela Valente. Não era isso que eu queria. Meu Deus do céu. Divórcio. Acabou. Você tá fazendo propaganda de divórcio? Eu não tô gostando do rumo dessa conversa. Não é isso. Eu só tô te mostrando que, assim como nós temos a liberdade de decidir, de tomar a decisão de casar, nós também temos a liberdade de escolha de não mais querer continuar casado. A legislação nos garante isso. E não tem requisito algum que a gente basta a manifestação de vontade. Não quero, não te curto mais, acabou. Já foi, já deu. Vida que segue. Pronto. Ele não entende, a pessoa não entende. Aí a gente procura ajuda. E mais de ampla do auditório. Lembra que eu disse a vocês, olha, a família tem proteção estatal? Como é que oferece essa proteção estatal? Através desses órgãos, dessas instituições que estão à disposição da sociedade. Então, como é que se oficializa o encerramento, o fim do casamento? Através do divórcio. Agora, o que o divórcio não vai mudar, é obrigação dos pais para com os filhos. Se separou, acabou, se divorciou, se divorcia dos filhos, não. Os filhos continuam sendo, é obrigação, dever dos pais, ainda que divorciados. E a gente vai falar mais lá na frente dos filhos. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, falei do casamento, de alguns detalhes, algumas de forma bem breve. Eu disse a vocês, olha, o Estado protege várias formas de constituição, de formação familiar. Uma delas, oriunda do casamento. E também pode haver família, oriunda, de uma união estável. Tico-tico no fubá, amasiado, amigado, o que mais? Ajuntado. Enrolado. A mance... é ego, amancevado. Essa foi... O namorico, namorido, o ficante. O que vocês acham? Eu estou ficando uma semana, já tem direito, já vou dividir tudo com ele. E como é que faz? O que vocês acham? Vou dividir... Já levei para casa uma semana, já é meu companheiro. Muito rápido. Não entendi. Espera aí, que eu vou aí contigo. Imagem ampla do auditório. A palestrante se dirige à passarela do meio das poltronas do auditório. Ela está empolgada. Eu senti que ela está assim, sabe? Interessadíssima no tema. Tenho tempo? Acabou já? Uns dez minutos só? Meu Deus, eu tenho que correr. Então, olha só. A união estável, certo? Nada mais é do que a união entre duas pessoas que pretendem viver como se fossem casadas. Só que não há um documento, necessariamente, não há um documento formal. Sabe aquela história de que eu conheci fulano numa balada, numa festa e tal? Aí eu fui para a casa dele e fui ficando. E aí, tal, quando eu já vi, eu já estava com a minha escova de dente lá. Eu já levei, toda semana eu levava uma muda de roupa, já ficava lá e tal. Eu já estava cozinhando. E já foi, já foi, já foi, já foi, o negócio foi passando, os anos foram, os meses foram avançando. Todo mundo lá no bairro, sabe que é não, fulano é a mulher dele, é a companheira, está vivendo com ela. Pode falar. A palestrante se dirige a um aluno do auditório. Certo, vamos lá. Muito bem. Olha aqui a mulher falando. Fala, a sua vez. Foco na palestrante com os alunos. Não, eu falei assim, o que é meu, antes de eu conhecê-lo, que eu já tinha, eu não posso dividir com ele. O que eu vou dividir com ele, o que a gente construiu já junto, a partir daquele momento, aí sim. Certíssimo. Palmas para a Maria. Imagem ampla do auditório. A palestrante se diria aí, ao centro do palco. Sim, vamos lá, gente, eu vou acelerar, eu vou acelerar, vamos lá. Então, gente, não há um limite de tempo estabelecido. Vai depender de algumas características essenciais. Se você vislumbrar essas características naquela relação, aí a gente diz se tem uma união estável ou não. Ah, tem gente que namora dez anos, mas era só namoro. Porque não tinha intenção de viver como se fosse casado realmente. Mas tem gente que com seis meses já está morando junto, já está dividido conta. Todo mundo já conhece como se fossem casados, que vivem como se fossem casados. Entenderam? Então, não é um requisito temporal que vai determinar a existência de uma relação, de uma instituição familiar fundada na união estável. Não é só a questão do tempo. Existem outros elementos que precisam ser verificados para dizer que existe ali uma união estável entre aquelas pessoas. Vamos ver quais são? Olha só. A união estável, ela se caracteriza efetivamente com a convivência na comunidade. Na tela, um slide em fundo, branco com o título União Estável. Quando efetivamente se caracteriza. É um casinho, não é isso. Todo mundo conhece aquele casal. Não, isso é um casal. Eles vivem juntos. No bairro, na comunidade, na família. Reconhecem aquelas pessoas como um casal. Tem convivência pública. Não é as escondidas. Alguns encontros isolados. Encontros casuais. Não. Isso não configura a união estável. Um outro requisito. Uma relação contínua. Ah não, a gente, eu morei um mês com ele, depois a gente foi, ele passou, ele passou sete meses, sei lá, oito meses. Não sei, um ano. Tinha uma outra pessoa. Depois voltamos. Não há uma continuidade. A gente tem dez anos. Dois anos. Passou um ano, depois três, quatro, cinco anos separados. Depois, não há, tem que ter uma continuidade nessa relação. Ah, professora, eu briguei, botei ele para dormir no sofá. Interrompeu essa união estável? Não. Ela continua. Ela permanece. O que mais? Uma relação duradoura. Eu não disse um requisito mínimo há um ano, seis meses, não. Eu disse uma convivência duradoura, que se prolonga no tempo, que a gente consegue observar todas essas características. A intenção de estabelecer uma relação familiar. Pode falar. A palestrante se dirige a uma pessoa do auditório. Ixi, Maria. Certo. As professoras, que estão interessadíssimas no assunto. Seu porta-voz. Certo. É um assunto delicado, tá? Que já foi, os nossos tribunais já apreciaram, já avaliaram. Permanece mais de amplo do auditório. Se há a possibilidade de construção de duas famílias ao mesmo tempo. Que a gente chama de famílias paralelas. Mas isso é um pouquinho mais delicado que eu precisaria de um tempo. Para conversar. Depois a gente pode conversar. Deixa eu só concluir aqui, tá? Então, notoriedade. Como eu disse, todo mundo conhece aquele casal. Como se for, não, ela é mulher dele, ele é marido dela, tudo mais. Não é uma relação escondida. Ok? Vamos avançar. E duração. Continuidade. Tempo. Tempo suficiente para que a gente consiga identificar aquelas características ali. Um mês. Nem sempre é suficiente para demonstrar. Dois meses vai depender da intensidade. Da intenção, do sentimento, do ânimos que a gente chama no direito. O desejo de constituição de uma relação familiar. Certo? Vamos passar aqui e aí. Então, a união estável é uma situação de fato. O casamento, ele é oficial, documental, formal. É uma forma de constituição familiar formal. A união estável, ela é uma situação de fato. Ela acontece no dia a dia. Pode ser que o casal deseje registrar no cartório essa união e pode fazer através de uma declaração de união estável no cartório. Existe essa possibilidade. Quais são os direitos que as pessoas que têm uma união estável possuem? Praticamente os mesmos direitos que as pessoas casadas. As mesmas obrigações. Dever de lealdade, de sustento dos filhos, de assistência mútua. Porque a intenção é a mesma, comunhão de vida. Comunhão plena de vida. É a mesma finalidade do casamento. Só que são vias diferentes. Vias de acesso diferentes. Já? Ah, tem uma pergunta. Não, então. A minha pergunta é com relação à segunda. Qual a palavra? A união estável tem como padrão o regime de cooperação parcial. A Marinente Barros. Se eu vá no cartório fazer o registro de união estável, eu posso também ter outro regime? Eu posso determinar ali no cartório? Nosso Código Civil, ele apenas indica, ele sugere os regimes de bens. Permanece mais de amplo do auditório com a palavra palestrante Gabriela Valente. Qual regime irá adotar? Tem algumas peculiaridades, algumas pessoas que não têm essa liberdade de escolha. É uma situação bem específica, tá? Mas, de modo geral, os casais, eles têm a liberdade de optar por um regime diverso da união estável. Perdão. Da comunhão parcial de bens. Existe essa possibilidade, sim. Vamos lá. Bom, já falei do casamento, da união estável, e aí ficou todo mundo alvoroçado. Tirar uma dúvida. A palestrante dirige é uma pessoa da plateia. A gente constrói junto com o parceiro. Tem o direito de dividir depois 50%. No caso, um exemplo, o meu parceiro, a gente tinha 50 mil na conta, ele pegou, a gente separou, ele levou esse dinheiro e gastou tudo. Se no caso eu for procurar o mesmo direito, ele vai ter que dividir, me dar metade desse dinheiro. E o restante das coisas que a gente construiu também? Sim, via de regra, sim. Via de regra é 50% para mim e 50% para ele. Via de regra. Mas, você pode procurar a defensoria pública para melhor instruir, para que você conte toda essa situação, a origem desse valor, desses outros bens. E aí, um defensor público pode te orientar, acompanhar o teu caso melhor. Tem. Via de regra. Tá? Via de regra tem, sim. Vamos lá. Vamos que aí, já está, né? Sim. Filhos. Vamos falar dos filhos. Filho é maravilhoso, não é? Permanece mais ampla do plenário. Não, do auditório. É luz na vida de uma pessoa. Bom, e aí, então, o Código Civil estabelece que a relação entre pais e filhos é uma relação de parentesco em linha reta. Em linha reta. Todo mundo nasce de alguém. E essa relação é protegida, é tutelada. E todo mundo tem direito ao estado de filiação. Não, o doutor Noman estava falando disso, né? Por mais que, ah, meu pai não reconheceu, você tem o direito de ir atrás para saber quem é seu pai e de ter o nome do pai. Na sua carteira de identidade, na sua documentação. E é um direito personalíssimo, é meu esse direito. Ninguém pode tirar. Não posso dispor. Eu tenho esse direito de ser reconhecido como filho. Certo? É importante saber a nossa origem. Ah, nem quero o nome, mas é importante saber da onde que eu vim. Ok? Bom, vou avançar um pouquinho. Então, aqui eu falo de algumas questões relacionadas à filiação. O filho não é só o filho biológico, o filho com sanguíneo. Filho também é um filho afetivo. Permanece mais amplo no auditório com a palavra palestrante Gabriela Valente. Como a gente chamava. O filho adotivo, que é o filho registral, que eu vou lá, eu passo por um processo de adoção. É tudo filho. Ah, mas eu sou mais filha porque eu sou biológica, o meu irmão é adotado, ele tem menos, ele é menos filho. Não, é tudo igual. Filho é filho e ponto. Tem o mesmo tratamento perante a legislação. Tem o mesmo tratamento. Certo? Bom, investigação de paternidade também é uma possibilidade. saber quem é o pai, imputar a paternidade a alguém que se recusa em reconhecer. Também é um direito da mãe, do filho, através da mãe, vai procurar saber e vai ter reconhecido como a paternidade. É importante, então é um instrumento também legal previsto na nossa legislação, a investigação, a ação de investigação de paternidade. Eu vou passar um pouquinho mais. Deixa eu ver, vem pra cá porque não pega, tá? Bom, e quais são os direitos que um filho que tem sua paternidade reconhece? Dos mesmos. O pai tem a obrigação de sustento dos filhos, inclusive do que? Direito aos alimentos, a pensão alimentícia, ao sustento. Na tela, slide de fundo branco com título, quais os direitos do filho tem paternidade reconhecida. Mas de ampla do auditório. Alimentos aos filhos. E quando eu falo de alimento, eu não estou me referindo só a comida. Eu estou falando a vestuário, a educação, a transporte. Claro, dentro das possibilidades de cada pessoa, dos pais. Ah, meu filho quer um iPhone que vai lançar. Não, eu não tenho condição de dar. Eu sou obrigada a dar? Não, evidentemente que não. Por que é importante que a criança tenha a paternidade reconhecida? O conhecimento de suas origens é uma necessidade do ser humano. E o reconhecimento da paternidade tem implicações emocionais, materiais, psicológicas, sociais, entre outras. O tribunal também tem um projeto, o Tribunal de Justiça do Amapá tem um projeto interessante, o Pai Legal. Não é verdade? Permanece mais de ampla do auditório com a palavra o palestrante Gabriela Valente. Existem situações em que se possa abdicar do direito da criança em conhecer a identidade do pai? Não, como eu disse, é um direito personalíssimo, é um direito da pessoa em saber qual é a sua origem, quem é seu pai. Então, não é um direito que tem algo que a criança possa abrir mão desse direito. Vamos passar. Bom, e aí quando um casal decide não mais viver junto, quer seja extinguindo a união estável ou o casamento, e aí sempre gera polêmica entre o casal, com quem vai ficar o filho. E aí, aqui no Brasil, na legislação brasileira, existem as espécies de guarda. Guarda unilateral, guarda compartilhada. Guarda unilateral é deferida para um só dos pais. E a guarda compartilhada? Ah, o menino fica um dia na minha casa, no outro dia na casa do pai e a... Não. Guarda compartilhada não é isso. Guarda compartilhada é que todas as decisões relacionadas à educação, ao desenvolvimento psicológico, emocional da criança, são tomadas as decisões a partir da decisão dos pais em conjunto. Um filho da guarda compartilhada, os pais que têm a guarda compartilhada de um filho, estabelecem um domicílio. Ah, ele vai ficar na casa da mãe. O pai tem direito de visita, de férias dos pais. A mãe não pode evitar. Não pode ficar falando mal do pai, o pai não pode ficar falando mal da mãe. Que isso é uma prática vedada, que a gente chama de alienação parental. E a guarda compartilhada é um instrumento que visa minimizar esses efeitos dessa alienação parental, de um pai ficar falando mal do outro. Porque se separam, não aceitam mais viver juntos com o marido e mulher, mulher e mulher. Não. Não querem mais. E todos nós somos livres para decidir isso. No entanto, precisa ter a consciência de que precisam se unir para pensar no que é melhor para a criança. O melhor interesse da criança. É isso que esse instituto, a tal da guarda compartilhada, tem por objetivo. E quem, a guarda compartilhada, eu não vou pagar pensão. Tem o dever de pagar pensão. E o que é a pensão alimentícia? É o valor pago a uma pessoa para suprimento de suas necessidades básicas de sobrevivência e manutenção. Na tela, slide, fundo branco, o que é a pensão alimentícia? O valor não se limita apenas aos recursos necessários à alimentação, devendo abranger também os custos como moradia, vestuário, educação, saúde, entre outros. Imagem ampla do auditório. E quem é que tem direito de receber a pensão? Os filhos têm direito de receber pensão. O ex-cônjuge também tem direito de receber pensão. Ah, ele nunca deixou eu trabalhar. Ele não deixava eu trabalhar, não deixava eu estudar, não ia fazer nada. Me largou, me trocou por uma outra e agora eu não sei o que eu faço. Eu não estou inserida no mercado de trabalho. Você pode cobrar uma pensão. Ah, mas eu já arrumei outro aí. Não. Você vai perder a pensão caso você receba. E os filhos têm direito. A pensão é para os filhos. Tem também a pensão do ex-cônjuge. Mas se a pensão foi para o filho, é para ajudar no sustento do filho. Vou passar. E como é calculado o valor dessa pensão? Eu quero uma pensão de mil reais, dois mil reais. Ela vai ser proporcional às condições dos pais. É só o pai que tem que pagar a pensão. A mãe também pode pagar a pensão. E é proporcional. É tudo ajustado previamente. É definido o percentual, o valor. E aí as despesas vão ser divididas. É estabelecido um percentual. Certo? E se os pais não podem pagar? Os avós, os tios também. Mas isso é uma exceção. É uma excepcionalidade. E quem é que vai determinar isso? O juiz. Mas é só uma das partes do casal que paga a pensão? Ou é os dois que pagam? Veja, foi estipulada a guarda compartilhada. E aí o filho ficou na casa. O domicílio do filho é na casa da mãe. Aí é o pai quem paga. O fato de ser compartilhada não vai ser... Ele continua com o dever de sustento. As despesas serão divididas. E ele vai pagar. Ele pode pagar. Se for o inverso... Ah, é a guarda alternada. É a guarda alternada. Que é uma outra situação. Via de regra, o ideal é que se estabeleça, claro, dependendo do caso, dependendo das circunstâncias, da situação familiar, que vai ser avaliado qual a melhor guarda... Permanece mais de ampla do auditório. A palavra palestrante, Gabriela Valente. A alternada, ela não é a tão... Não é a ideal, mas pode acontecer, tá? Mas eu preciso... Depois eu converso com você assim terminar. Vamos avançar porque o meu tempo está correndo aqui. Vamos lá. Se o ex-conjo de casar novamente, ele perde direito à pensão? Sim. E o filho perde a pensão? Não. Ele continua com a pensão, tá? Aí aquela história de que os avós, os tios podem também, caso os pais não tenham condições, Já falei também, já comentei e foi. Bom, eu corri tanto agora no final. Gente, o tempo é curto, mas eu acho que nós conseguimos aqui dividir, socializar alguns dos institutos relacionados ao direito de família. Eu espero, sinceramente, ter contribuído com essa construção, com esse momento, esse projeto maravilhoso. Quero dizer mais uma vez da minha satisfação de fazer parte desse projeto. E, meu, muito obrigada. Eu vou ficar por aqui. Se, eventualmente, alguém tiver alguma dúvida, a gente pode trocar uma ideia. Muito obrigada e boa noite. Permanece mais ampla do auditório. Bom, parabéns, né, professora? Uma palavra. O Rivaldo. Bem objetivas, é uma linguagem clara, né? Conseguiu prender a atenção de todo mundo. Pena que o nosso tempo realmente é mais limitado, né? Mas é bom isso aqui, deixar esse gostinho de quero mais, né? E, com certeza, haverão outras oportunidades. Antes da gente vir para o lanche, eu gostaria que os professores ficassem aqui em cima e os alunos aqui embaixo, para a gente bater uma foto de todo mundo junto. Pode ser? É rapidinho. Vamos lá. Depois a gente vai para o lanche ali no hall. Imagem ampla do auditório. Obrigada. 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 Obrigada.